Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, ontem o Bahia teve uma derrota vergonhosa né cara ontem a gente viu que o Bahia perdeu na sua casa pro Cuiabá, que é um bom time, já vem fazendo um bom campeonato já, a gente pode colocar aí alguns anos desde que conseguiu esse acesso, mas ontem foi uma derrota vergonhosa cara, foi uma derrota com muitos erros, com muitos vacilos, do time, do Rogério Senna, da torcida também o que é, é de se entender, afinal de contas a torcida ela é emoção, sabe, e levar 3x0 pra um Cuiabá dentro de casa é um baque pesado, mas eu tô vendo muita gente falando pra mim assim, Luna, já era, o Bahia já tá rebaixado pô, já irmão, será que já, nesse vídeo aqui eu vou tá falando pra vocês aqui sobre a situação do Bahia e já adianto pra vocês cara, não precisa esse clima de terra morta não, porque ainda tem muita coisa pra rolar nesse campeonato e muita coisa pra rolar no Bahia ainda nesse campeonato, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo nordestino diariamente irmão pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino você vê aqui no canal do Luna, a gente tá aqui cara, há mais de um ano entregando vídeo todo santo dia então se você puder apoiar esse projeto, que a gente tá próximo de chegar à marca de 51 mil inscritos eu vou ficar muito feliz com o teu apoio, aqui é conteúdo imparcial, fica tranquilo aqui a gente respeita o teu clube, respeita o futebol nordestino e essa é a nossa premissa então dá essa moral pra gente, te escreve que eu sei que você não vai se arrepender e se você quiser fazer as tuas compras de final de ano, você pode comprar na Centauro porque é a maior e melhor loja de itens esportivos do nordeste lá você encontra camisa básica, você encontra chuteira, camisa do teu clube de coração meião, chuteira, calça, tênis e o melhor de tudo, tá? utilizando o cupom Luna 87 você já garante 10% de desconto não perde tempo, o link tá na descrição e uma dica a Black Friday na Centauro já começou, irmão tem tênis com menos de 80%, com 80% de desconto, irmão eu fico até maluco aqui, então não perde tempo link na descrição, clica, escolhe o teu produto coloca o cupom Luna 87 e faz já a tua compra na Centauro bora lá, sem perder muito tempo, meu querido vamos lá, porque ontem, cara, foi uma vergonha, né? ontem foi realmente uma derrota, aquela derrota que não tem como você pedir pro torcedor eu coloquei essa foto logo na capa, né? dessa foto de sofrência do torcedor discutindo com o time primeiro, quero parabenizar o time do Bahia que terminou o jogo e foi lá, bai foi lá, bater, trocar ideia com os torcedores no calor mesmo, tem que ser assim, irmão cada um que assuma seus B.O., tá ligado? jogou mal, tem que ir lá dar satisfação pra torcida que é o patrão, não é o Grupo City não é o CEO, nada disso é a torcida então, parabéns pros jogadores que tiveram o culhão de chegar lá pra quem nos porta e na última derrota que teve lá contra o Mirasol jogadores não tiveram o culhão pra chegar lá com a torcida, não nem com a imprensa, foram embora os jogadores do Bahia tiveram esse culhão então, parabéns por isso aí, tá? falando sobre o jogo, cara eu não assisti o jogo, sabe? mas eu assisti os lances, vias estatísticas e, cara, tem uma coisa que tá me incomodando muito há muito tempo, sabe? eu acho que o Rogério tá errando nas substituições e eu acho que esse é o grande ponto que o Rogério ele peca em vários clubes, sabe? acho que ele substitui errado ele vai na cabeça dele e ele vai muito na emoção, sabe? por mais que ele tenha treinado aquela circunstância de jogo que a gente sabe que o Rogério ele é um cara que treina, é um cara que estuda que se prepara mas eu acho que às vezes no calor do jogo ele faz algumas loucuras, sabe? ele colocou o Biel e colocou o Luciano Juba, cara e assim, o Luciano Juba esse ano não deu certo no Bahia é um fato, tá? todo mundo esperava que o Luciano Juba chegasse e fosse aquele cara que fosse fazer o que fez no esporte mas não é assim existe pra vários jogadores um processo de adaptação e o Juba ainda tá nesse processo de adaptação fora isso, mudança de cidade mudança de estado vai ser pai agora então não contem ó, já adianta aqui, ó não contem com o Luciano Juba esse ano torcedor do Bahia Rogério Senne não contem com o Juba esse ano esse ano o Juba vai pra se adaptar talvez ano que vem o Luciano Juba possa dar bons frutos eu não duvido que isso possa acontecer até porque o Luciano Juba ele é um jogador de qualidade ele é um jogador diferenciado mas nesse momento ainda não encaixou e cara, você encaixar num momento de dificuldade só os craques conseguem fazer isso e o Luciano Juba não é um craque, cara ele é um bom jogador então não contem com isso o Rogério vem pecando em algumas substituições, sabe? a gente já vem falando em alguns jogos alguns jogos que o Bahia triunfou eu não quero aqui falar que não foi mérito mas a gente sabe que pegou time alternativo do Fortaleza pegou outros times alternativos e conseguiu tirar proveito dessa situação mas quando chegou agora a hora H a hora H a hora de você pegar os times que estão aí sem sem competições extras agora agora é só o Campeonato Brasileiro aí o bicho tá começando a pegar e aí o Rogério vai precisar ter mais inteligência emocional pra fazer as substituições corretas eu acho que o Bahia ia perder aquela partida de qualquer jeito mas o problema não foi perder mas foi como se perdeu a partida que deixou o torcedor e a imprensa chateada e agora, cara não tem pra onde correr é olhar pra frente os próximos jogos que o Bahia vai ter na frente o Atlético Paranaense jogando na Fonte Nova jogo dificílimo mas não impossível a gente viu que o Fortaleza na última rodada desse campeonato foi lá tava vencendo por 1x0 o Atlético Paranaense foi lá e empatou então não é um time imbatível, sabe? é um time que é totalmente imbatível jogando dentro da sua casa com tanto que o Rogério não inventa algumas substituições também, tá? quando a gente vai ver as outras partidas que o Bahia ele vai ter então assim vou botar aqui jogos pra falar bobagem jogos do Bahia nesse campeonato vamos lá ele pega o Atlético Paranaense é um jogo que dá pra pontuar na minha visão ele pega o Corinthians fora de casa mas é um jogo que dá pra pontuar e tem que pontuar porque é um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento e a briga do Bahia é contra o rebaixamento então daqui eu já consigo enxergar 4 pontos fácil? tem jeito nenhum mas eu já consigo enxergar aqui 4 pontos então esses dois próximos jogos do Bahia são jogos importantíssimos porque depois ele pega novamente São Paulo em casa que não tá brigando por mais nada então a tabela do Bahia é uma tabela que não é nada fora do comum tem esse adversário direto que é o Corinthians o Atlético Paranaense que é um time que tá bem mais avançado na tabela do que o Bahia mas também não é um time batido então pega o Atlético Paranaense dá pra vencer pega o Corinthians dá pra pontuar pega o São Paulo dá pra vencer pega o América Mineiro já rebaixado irmão se não vencer o América Mineiro já rebaixado misericórdia e no último jogo aí pega a sequência mais difícil só pega na última rodada que é o Atlético Mineiro que possivelmente vai tá brigando ali por libertadores tá ali conseguindo ter um refugio sabe conseguindo ter um crescimento no campeonato então assim cara não tem é uma sequência que não dá pra dizer que o Bahia tá rebaixado não cara dessa sequência aqui eu consigo enxergar pro Bahia que ele consiga pontuar na pior das hipóteses aqui de 5 jogos 9 pontos e 9 pontos é o que o Bahia precisa é mais do que o Bahia precisa pra conseguir livrar desse rebaixamento 9 pontos o Bahia vai a 46 pontos então teoricamente ali nos cálculos que a gente faz ele se livra desse rebaixamento sabe então é uma sequência que dá pro Bahia conseguir se livrar então o torcedor fica tranquilo tem que cobrar tem que apoiar mas ele tem uma tabela que teoricamente ali de 5 jogos eu acho que dá pra conseguir fazer 9 pontos e aí dar uma tranquilidade maior para o tricolor de aço esquadrão mas eu quero ver a opinião de vocês deixa aqui nos comentários fala pra mim o que vocês acham acho que o Bahia vai rebaixar não vai rebaixar acho que dá pra pontuar fazer esses 9 pontos deixa aqui que eu quero ver a tua opinião e é claro qualquer informação eu volto trago tudo na íntegra tá bom abraço fiquem com Deus até a próxima tchau tchau